A geometria das ondas eletromagnéticas A geometria das ondas eletromagnéticas é um campo fascinante de estudo que tem implicações importantes em muitas áreas, desde a física teórica até a tecnologia da comunicação. As ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam no espaço a uma velocidade constante, que é a velocidade da luz. Elas são compostas de dois componentes, um campo elétrico e um campo magnético, que estão sempre em ângulos retos um com o outro. A geometria das ondas eletromagnéticas é descrita em termos de sua frequência e comprimento de onda. A frequência é o número de ciclos por segundo da onda eletromagnética, enquanto o comprimento de onda é a distância entre dois picos consecutivos ou dois vales consecutivos da onda. A frequência e o comprimento de onda estão relacionados pela equação C igual F, onde C é a velocidade da luz. A geometria das ondas eletromagnéticas é influenciada pelo meio em que se propagam. O índice de refração de um meio é uma medida da capacidade desse meio de desviar a luz. Quanto maior o índice de refração, mais lenta a luz se propaga através desse meio. A reflexão é outro fenômeno importante que afeta a geometria das ondas eletromagnéticas. Quando uma onda eletromagnética atinge uma superfície, ela pode ser refletida de volta transmitida através da superfície ou absorvida pela superfície. A geometria das ondas eletromagnéticas tem implicações importantes em muitas áreas da tecnologia moderna. As ondas de rádio e micro-ondas são usadas em comunicações sem fio, enquanto as ondas de luz visível são usadas em fibra ótica e tecnologias de iluminação. Ondas de rádio e micro-ondas são também usadas em equipamentos de radar e sistemas de imagem por ressonância magnética, MRI. A geometria das ondas eletromagnéticas é fundamental para a compreensão da natureza da luz e outras formas de radiação eletromagnética. A teoria da relatividade de Einstein é baseada na geometria das ondas eletromagnéticas, e a compreensão da teoria da relatividade foi fundamental para o desenvolvimento da teoria da mecânica quântica. Em resumo, a geometria das ondas eletromagnéticas é uma área importante de estudo que tem implicações em muitas áreas da ciência e da tecnologia. Ela desempenha um papel fundamental em muitas tecnologias modernas, incluindo comunicações sem fio, fibra ótica, radar e imagem por ressonância magnética. A compreensão da geometria das ondas eletromagnéticas também é fundamental para a compreensão da natureza da luz e outras formas de radiação eletromagnética, e para a compreensão das teorias da relatividade e da mecânica quântica. Questões O que são ondas eletromagnéticas? Quais são os componentes de uma onda eletromagnética? Como é descrita a geometria das ondas eletromagnéticas? Como a frequência e o comprimento de onda estão relacionados na equação C igual F? Como o índice de refração de um meio influencia a propagação da luz? O que é reflexão e como ela afeta a geometria das ondas eletromagnéticas? Quais são as aplicações das ondas de rádio e micro-ondas na tecnologia moderna? Quais são as aplicações das ondas de luz visível na tecnologia moderna? Como as ondas de rádio e micro-ondas são usadas em equipamentos de radar? Como as ondas de rádio e micro-ondas são usadas em sistemas de imagem por ressonância magnética, MRI? Qual é a importância da geometria das ondas eletromagnéticas na compreensão da natureza da luz e outras formas de radiação eletromagnética? Como a teoria da relatividade de Einstein é baseada na geometria das ondas eletromagnéticas? Qual é a importância da compreensão da teoria da relatividade para o desenvolvimento da teoria da mecânica quântica? Quais são as áreas da ciência e da tecnologia que são impactadas pela geometria das ondas eletromagnéticas? Por que a geometria das ondas eletromagnéticas é considerada uma área importante de estudo?